Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser agora para ser contribuição para a tua vida? Então, eu acredito que eu posso ser uma grande contribuição na tua vida. Então, nesse momento, vamos fazer o puxão de energia para o dinheiro. Estamos numa série de puxões de energia e está dando muito certo, muita gente mandando mensagem e está sendo lindo, 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 lindo. Então, vamos fazer uma mágica, uma magia do Axis Consonis que é do psicólogo Gary Douglas. Então, vamos contribuir com esse vídeo. Você pode contribuir já dando o seu like da gratidão, tá bom? E a gente começa assim. E depois você pode contribuir também compartilhando para duas, três ou três pessoas que você ama. Pessoas que você ama e que você quer muito bem. O que seria para você? Seria muita contribuição, tanto para a tua vida, quanto para a pessoa que vai ouvir. Então, vamos lá. A primeira coisa que você faz é cumprimentar o teu melhor amigo. Quem é o teu melhor amigo? A pessoa que trabalha para você, a pessoa que faz tudo para você. O ser finito, que é o teu corpo maravilhoso. Você é um ser infinito. E o teu corpo é o ser finito, que é aquele trabalhador, aquele que luta, aquele que quer comida, que precisa de comida, precisa de roupa, precisa de batom. Nesse caso, o meu. E a primeira coisa que você faz é cumprimentar teu corpinho lindo. Abraça teu corpo. Entre em comunhão com teu corpo. Agradeça. Hoje pela manhã, eu fiz uma coisa que eu não tinha feito. Eu já tinha feito verbalmente, mas eu não tinha feito. Eu toquei aqui no meu rosto, né? Toquei no meu rosto e falei, rosto lindo, rostinho lindo, rosto maravilhoso, rosto lindo. É uma comunhão. E antes eu só recebia coisas assim. Ai, Eliane, você tem um rosto bruto, né? Não assim, as pessoas quando eu era pequena falavam rosto bruto, uma boca muito grande. E hoje eu agradeço, rosto lindo, que contribuição tem me dado nessa vida, como tem me ajudado, né? Eu to até aqui falando com você. Então faça isso também. Olha, entre em comunhão com teu corpo, com cada célula do teu corpo, com cada molécula do teu corpo. Seja muita contribuição, você e seu corpo junto, juntinho. Então tá, vamos lá. Bom dia, corpo. Você toca aqui no teu timo, tá? Eu não posso tocar por causa do microfone. Bom dia, corpo. Bom dia, corpo. Que bom estarmos junto mais um dia. Bom dia, corpo. Bom dia, corpo. Que bom estarmos junto mais um dia. Que energia, espaço, consciência e escolha. Eu e o meu corpo podemos ser hoje. Que energia, espaço, consciência e escolha. Eu e o meu corpo podemos ser hoje. Assim, no começo você vai ouvindo. Depois, com o tempo, se você desejar, vai anotando as perguntas. E você, fique calma, fica calmo. Tudo vai fluir. Mas vai ouvindo. Vai ouvindo. É importante. No mínimo, 21 dias. Qualquer hora do dia. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios. Eu e o meu corpo podemos ser hoje. Para termos mais dinheiro. Mais saúde, mais diversão. De novo, que energia, espaço, consciência e escolha. Mágicas e mistérios. Eu e o meu corpo podemos ser hoje. Para termos mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Vamos junto? Que energia, espaço, consciência e escolha. Eu e o meu corpo podemos ser hoje. Para termos mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Que energia, espaço, consciência e escolha. Eu e o meu corpo podemos ser hoje. Para termos mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Que energia, espaço, consciência e escolha. Eu e o meu corpo podemos ser hoje. Para termos uma saúde perfeita. E agora eu convido você a baixar todas as barreiras para o puxão de energia do dinheiro. Baixando barreira, baixando barreira. Baixando todas as barreiras. Baixando todas as barreiras. Baixando todas as barreiras para os julgamentos. Mas se tiver julgamento, se você julgar, não tem problema. Porque são 20 mil reais na minha conta. E se o julgamento for meu, está tudo bem. Sem problemas eu pago 10 mil e está tudo bem. Corpo, o que você quer que eu faça para ter mais dinheiro? Mais saúde e mais diversão? Então, moléculas desse corpo expandam-se. Moléculas desse corpo expandam-se. Moléculas desse corpo expandam-se. Expanda-se. Expandam-se. 100 quilômetros à frente, 100 quilômetros atrás, 100 quilômetros acima, 100 quilômetros à direita, 100 quilômetros à esquerda. Expanda por todo o teu bairro. Expanda por toda a tua cidade. Expanda por todo o planeta Terra. Moléculas desse corpo expandam-se. Expandindo, 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 expandindo. E agora você vai imaginar uma bola de energia aqui na tua frente. Uma bola de energia. Uma bola dourada. Uma bolona dourada aqui na tua frente. E você faça a pergunta. Corpo, quais receitas, quais fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo e que se eu percebesse mudaria toda a minha vida? Corpo, quais fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo e que se eu percebesse mudaria toda a minha vida? Corpo, quais fluxo de dinheiro? Eu não estou percebendo e que se eu percebesse mudaria toda a minha vida. E aí a esfera está na tua frente e você entra nessa bola de energia. E aí você puxa energia de tudo que poderia te dar mais dinheiro, mais saúde, mais diversão. Puxa energia do centro da terra, puxando energia do centro da terra, puxando energia do centro da terra para você. Puxa energia de tudo que poderia nutrir o teu corpo. Puxa energia de tudo que poderia te dar mais saúde. Como eu gostaria, como eu gostaria que eu fosse a minha vida hoje? Faz essa pergunta. Como eu gostaria que eu fosse a minha vida hoje? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Perguntas é a mesma coisa de oração. Peça e receberás. Então pergunta que você vai receber. Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? E aí você solte pequenos fios dourados que se conectem aos grandes bancos, às grandes empresas, às pessoas que seriam contribuição para você. Então solte pequenos fios dourados que se conectem a essas pessoas. Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar na minha vida hoje? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar na minha vida hoje? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar na minha vida hoje? Corpo, meu amigo, puxa energia de tudo que poderia me dar mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixo todas as barreiras para o meu amigo dinheiro. E a cada julgamento eu ganho 20 mil reais na minha conta. A cada julgamento eu tenho 20 mil reais e está tudo bem. Dinheiro, meu amigo, dinheiro, meu amigo. Dinheiro, meu amigo, eu recebo você achado. Eu recebo você doado. Dinheiro, meu amigo, eu recebo você na forma de presentes. Dinheiro, meu amigo, eu recebo você em prêmios de loteria. Eu recebo você pela Loto Fácil. Eu aceito você pelo prêmio da Mega Sena. Eu aceito você de todas as formas. Eu recebo você na forma de alunos pagantes. Eu recebo você em ouro. Eu recebo você em diamantes. Eu recebo você em pedras preciosas. Eu recebo você em presentes, em viagens. Eu recebo você de todas as formas. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Dinheiro, como você escolhe chegar na minha vida hoje? Dinheiro vem, 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 dinheiro alegria e glória, e tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, e tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Corpo, continue puxando a energia do dinheiro, até quando eu esquecer, continue puxando essa energia do dinheiro para o meu corpo lindo, e tudo que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora, está feito.